Caçador Torneiro fazendo um vídeo aqui para mostrar o brinquedo. Já tem um ano que eu tenho essa carabina aqui, PCP Centre, da CBC. Ainda não tinha feito nenhum vídeo mostrando ela e hoje resolvi fazer um vídeo. Estou na correria danada, né? Estou fazendo as redução, certo? Estou sempre fazendo essa redução. Essa aqui é da 24 para 22. Falta fazer acabamento aqui, fazer o lugarzinho de extrair a balinha. Aqui é 28 para 36. E também estou passando a fazer as câmaras. As câmaras de trocar, né? Aí, olha. Quem tiver com a câmara da espingarda estufada, né? Estufando o cartucho. Estou fazendo agora e mando. Falta afinar aqui e deixar na medida legal aqui para mandar e colocar dentro das espingardas, certo? Tem que procurar um torneiro. Eu mando só a redução. Tem que procurar o torneiro para reabrir o cano e colocar dentro. Passar uma cola para fixar. Sim, essa aqui é a CBC Centro, PCP. Já tem um ano que eu tenho ela. Coloquei a válvula reguladora. Instalei. Está com o cano da Gama G Magno. E coloquei o supressor da carabina QGK híbrida. Fez a adaptaçãozinha que ficou muito boa. Esse aqui é meu rifle. CBC 8122. Com supressor de PVC. Eficiente. Bom demais. E aqui eu tenho também a visão noturna West Hunter. Muito boa. Devido a estar muito ocupado fazendo essa redução, não estou tendo tempo de sair para fazer uns vídeos legais com as carabinas e os rifles. Mas, graças a Deus as coisas melhoraram. Comprei outro torno. E já tem um ajudante aqui, um rapaz me ajudando. Bastante desenrolado, desenvolveu muito rápido. E eu vou ter tempo agora de fazer vídeo e ficar postando aqui para vocês verem no YouTube. É isso aí. Está encerrando aqui meu tempo aqui. O celular está com a memória cheia. Um abraço. É isso aí. É isso aí.